3, 2, 1, no ar o meu, seu nosso bom dia concurseiro, seja muito bem vindo ao meu canal, não ao nosso canal Mr. M dos concursos, a gente sempre traz aqui informação importantíssima sobre concursos públicos, indo ao ar ao meio de sete ou às onze e sete da noite, depende do horário que você está assistindo, tá? A nossa reprise é às onze e sete, que é a mesma notícia que tem ao meio de sete, a gente passa para quem quer assistir lá, daqui a pouco chega de noite, termina seus estudos e quer saber as principais notícias. Lembrando que eu sou o único canal de concursos que tem um jornal de notícias diárias aqui no YouTube, então por gentileza, você faz o favor aqui de se inscrever nesse humilde e modesto canal, eu te peço por favor, vem ajudar a gente a chegar aos cinquenta mil inscritos, porque além de tudo isso, você vai também ser muito bem informado sobre técnicas, estratégias de opinião, eu dou opinião aqui e hoje eu quero dar opinião aqui, igual ratinho, olha balançou, estou indignado com o que aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo na prova de domingo, essa é a nossa principal notícia e a primeira notícia que eu vou fazer aqui, vou falar agora aqui no jornal Mr. M News. Gente, que absurdo, então, muito bem, se inscreva no canal, Marlon Ribeiro, Mr. M News Concurso, oficial de promotoria, já fui escrevente aqui, o técnico judiciário, agora que se fala, né, mas antigamente aqui no Rio Grande do Sul também era oficial escrevente, é, eu já fui e fico triste aí porque nós tivemos algo terrível no dia 8 de setembro, né, agora, inclusive, né, inclusive, né, a dona Suzane lá, a Refskoff, nem sei falar o seu nome dela, também quer ser escrevente, né, o que que você acha disso, dessa polêmica? Eu vou fazer um corte só disso aqui no final do jornal também aqui, porque é notícia, tá, isso aqui é interessantíssimo. Mas muito bem, gente, vamos então falar aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, se você não sabe o que aconteceu, você vai saber agora, aqui, no nosso Mr. M dos concursos, né, confusão de fiscais atrapalha a prova, então eu vou ler a história aqui, né, ó, as provas do TJ foram aplicadas no último dia domingo e diversos candidatos reclamando, né, entraram em contato com a direção por informar que os fiscais da prova, né, os fiscais de prova comunicaram de forma equivocada que o tempo de duração das provas estava perto do fim, sendo que ainda faltava uma hora, né, um dos relatos expostos foi que durante a aplicação das provas na Escola Estadual o professor Haroldo de Azevedo, na sala 16, olha, tem o número da sala, na ocasião a fiscal de prova comunicou que haviam se passado três horas e pouco depois registrou que mais uma hora havia passado, totalizando quatro horas de prova. Sabe aquela coisa, cara, eu fui fiscal de prova da Fundatec, a gente faz curso, cara, pela internet, depois a gente faz curso no dia e nós vamos de dois fiscais para aplicar a prova, para marcar o horário lá no quadro de meia e meia hora e aqui o fiscal anotou rapidinho que passou mais uma hora e não tinha passado. Após esse aviso foi informado que faltavam 30 minutos para o final da prova, com isso os estudantes presentes na sala se apressaram e precisaram marcar o gabarito de várias questões de forma aleatória. Imagina você, cara, tu tá fazendo a prova, pensa o seguinte, você tem aí, ah não, falta duas horas, daqui a pouco, quando você, falta uma hora e meia, daqui a pouco você vê, não, falta 30 minutos, cara, tu tem, em 30 minutos é o tempo que eu levo para passar para o gabarito e você não deve ter respondido as questões, então o pessoal começou a responder de forma aleatória, pressão, deve ter até passado errado para o gabarito, gente do céu, né? Após a primeira signatária do relato entregar sua prova, a fiscal noticiou no mesmo instante que eram 18 e 6 e a prova terminaria 18 e 13, tendo em vista que o início das provas foi a 1 e 13, olha só a sequência aqui do homicídio, 18 e 13, 18 e 6. Após a finalização das respectivas provas do concurso, as candidatas ligaram os seus celulares, né, que estavam no saquinho e perceberam que o horário estava errado, errou, é, já que o horário na verdade era 5 e 17. Uma das candidatas se encontrou com o fiscal da prova, contou sobre o ocorrido com a fiscal, né, e contatou a coordenadora. A coordenadora recolheu os gabaritos das concorrentes do relato exposto e averigou a situação, onde constatou que o relógio da fiscal estava desajustado. É, gente, sabe piloto de avião que se errar, caiu o avião, né, morre as pessoas, por exemplo. Aqui, se o fiscal errar, né, 100 mil pessoas estavam nesse avião aqui, né, acho que era mais de 100 mil até, inscritos no concurso da capital. E 100 mil pessoas aqui tiveram, infelizmente, né, a morte do concurso aqui decretada, porque foi no lado da prova, vão ter que fazer de novo. Não é que morreu, a prova de ontem morreu, né, então caiu o avião da prova de ontem da capital. A VUNESP, Banca do Sertame e o TJ propuseram as candidatas... Olha só, a VUNESP, Banca do Sertame e o próprio TJ, é o que diz a reportagem de direção concurso, não sou eu, né, e o TJ de São Paulo propuseram às candidatas a concessão de um tempo adicional de uma hora. Ah, olha aqui, ó, pra confecção de um novo gabarito. Então, elas teriam mais uma hora, aquele gabarito seria rasgado, jogado, não sei aonde, mas não sei se existe isso aí, um gabarito pronto lá, mas aqui existe, né. Mas foi prontamente recusada pelas candidatas por conta do cansaço e a quebra de zonomia em relação aos demais candidatos. Então, lá as candidatas disseram, olha, eu não vou voltar, porque agora eu tô cansada. Imagina o estresse, é de você sair e fazer tudo aquilo lá, mentalmente você cansa, e assim, não tem mais zonomia, vou voltar a fazer a prova de que jeito mentalmente eu tô cansado. Cara, e não só essas candidatas, todo mundo, o resto que saiu, e aí, o que que aconteceu com quem ia sair ali, que também fez igual, né, alguns aceitariam, outros não, e aí, né, então, a fiscal de prova também informou que daria acesso à ata do certame para as estudantes, onde formarem não terem recebido. O relato das candidatas pode ser conferido na íntegra, tem um link aqui da reportagem. Gente, tá aqui, né, eu vou deixar esse link aqui no Jornal Mestreme dos Concursos, né, tem tudo, ó, nós, Bárbara de Mello, Carnar, CPF tal, inscrição tal, né, BD tal, bá, 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 ajustamos o ocorrido na prova do concurso público para o cargo de inscrevente do Banal de Justiça do Estado de São Paulo, né, conforme a seguir. Durante a aplicação das provas na Escola Estadual, né, na capital, a fiscal de nome, né, da RG se comunicou às candidatas presentes que se passaram três horas, é que coloca o nome da fiscal, tudo a assinatura, né, a ata, então, tá aqui, gente, esse link aqui eu vou deixar no Mr. M News, eu vou deixar a notícia aqui para você acessar a ata, tá, tá aqui para todo mundo ver, é pública, né, então todo mundo pode ver, então, infelizmente, né, aconteceu isso, tá. Olha só, boa noite, professor, fiz a prova TJ Capital em uma escola, a fiscal se equivocou e falou que a prova tinha acabado, saiu uma hora antes, chutei umas 15 questões por causa disso, fui uma das três últimas da minha sala, cheguei a assinar o documento. Daí, em contato com a Vunesp, a banca revelou que está levantando e analisando toda a documentação da aplicação das provas do concurso EJ São Paulo, ou seja, se ferrou aqui, né, Vunesp, né, então, infelizmente, aqui era antes da anulação e depois disso a gente teve a anulação dessa prova, a prova foi anulada, tá. E olha só, agora aqui fazendo, esse vídeo, essa notícia é maior aqui no jornal porque ela é mais complicada. Então, primeiro fato que nós temos aqui, tá, primeiro ponto, vai ter uma nova prova. Muita gente, né, está reclamando aqui, e agora vou respondendo aqui por que TJ Capital, TJ São Paulo, prova Capital. Por que que não se anula a prova do interior também? Gente, é dois concursos, os amiguinhos da Capital, grupo A, eles são de conjunto, grupo A, grupo B, tá, são dois grupos independentes, cada um fez a mesma prova, mas cada um concorria só com os candidatos daqui, daqui com daqui. Então, veja, interior, não aconteceu nada no interior, não tem nada relatando, então não tem razão, está separado, está garantida a isonomia, independente do que acontecer, os do interior tiveram a isonomia de fazer a prova, concorrendo com eles mesmos. Ah, a prova, quem fizer a prova aqui vai ter mais tempo para estudar. Vai ter os daqui, os daqui, ó, você não foi prejudicado em razão disso, porque você estudou tanto quanto o amiguinho que está dentro desse grupo, ó, comparar os mesmos, os iguais com os iguais. Aqui estão os desiguais. Por isso foi anulada a prova da Capital, por causa da desigualdade. Você pegou um grupo de uma sala de 30 pessoas que não conseguiram fazer a prova na hora correta, ou seja, 5 horas, tiveram que fazer em 4 horas. Então, a partir disso, nós tivemos aí 30 pessoas prejudicadas? Sim, apenas 30 de universo de 100 mil. Mas você tirou a isonomia, em razão disso, você não garante que todos tiveram as mesmas condições de fazer essa prova. E por isso, todo mundo vai ter que fazer a prova de novo, tá? Então, olha só, é como eu digo assim, o que é legal e o que é justo. O legal é fazer isso. Agora, você é justo, não é justo também. A justiça não se consegue chegar nesse caso, entendeu? O erro do fiscal, da fiscal, acabou fazendo com que não se tenha justiça nesse caso, porque todos vão ter que refazer essa prova. E, ou seja, o que a gente sabe que talvez para muitos não vão fazer a prova, porque já vão estudar para outro concurso. Para muitos, não compensa em fazer a prova. Para muitos, vão ter um outro compromisso naquela data, que vão ter que se decidir se vão ou não. Alguns vão ficar doentes na próxima data da prova e não vão poder ir, né? Então, um monte de coisa pode acontecer na próxima prova. Então, a justiça, que seria colocar de novo na mesma situação todos, não vai ter como se fazer. Agora, o que a gente sabe, se o concurso fosse mantido, essas pessoas que estavam na sala, 30, 40, essas pessoas não teriam feito a mesma prova, da mesma forma que o restante. Então, olha só, não teria... Provavelmente ia parar o concurso, o mandado de justiça, o mandado de segurança, alguma coisa assim, porque essas pessoas foram literalmente prejudicadas pela fiscal, ou pela VUNESP, porque é a banca que contrata a fiscal, né? Tanto que a VUNESP colocou, não, vamos resolver, vamos dar mais uma hora, vocês pegam outro gabarito e preenchem, para não dar toda essa polêmica agora, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem, tá? Então, o primeiro ponto, por que não anula o interior? Respondido para vocês? Então, ok. É isso que não anula o interior, tá bom? Então, espero isso ter clarecido. Vamos para o segundo ponto, né? Será que reabre as inscrições para outras pessoas? Então, essa é uma questão que eu acho que não reabre as inscrições. Apenas nós teremos mais uma prova, que não terão novas inscrições, ao meu ver. Porque aí, dá até motivo de quem já viria fazer a prova, dizer, não, mas poxa, eu me inscrevi para concorrer com esse pessoal, agora vocês vão reabrir as inscrições, por quê? Então, eu não acho que reabre as inscrições. A grande questão que nós temos é, quem faltou a prova por algum motivo, que não conseguiu ir na prova, ou não quis ir na prova, né? E agora vai ter mais tempo para estudar, talvez queira fazer a prova. Será que essas pessoas estarão, né? Automaticamente poderão fazer essa nova prova? Por exemplo, você faz Amazonas que foi anulada a prova por erro da banca, uma das provas, todos aqueles que apenas compareceram para fazer uma das provas, poderão fazer a outra. Até por lógica, se perder uma prova, não tem por que fazer a outra, porque está eliminado da prova 2, tá? Então, eu acredito que aqui no concurso Seja São Paulo, minha opinião, todos vão poder fazer a prova, mesmo aqueles que faltaram. A não ser que na decisão lá, saia uma convocação de que apenas aqueles que compareceram na prova do dia 8 de setembro, poderão fazer a nova prova. Pode acontecer? Sim, pode acontecer dessa forma também. Mas eu acho que todos vão poder, minha opinião, tá? Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que esclarecer. Primeiro, então, por que não anula a prova da capital? Segundo, né? Essa nova data e o que pode acontecer, quem pode fazer ou não a prova. Tá certo, gente? E agora nós entramos no terceiro ponto polêmico aqui que eu trago para vocês, que é, inclusive, a razão da notícia, além da anulação da prova, que é a live que eu fiz ontem, né? Fiz uma live acompanhada aqui de diversas pessoas que já assistiram. E na live, eu tinha umas 12 a 20 pessoas que relataram, tá? Que havia apenas um fiscal por sala. E essa é a grande questão, tá? Eu sou acostumado, não sei você, meu garo concurseiro, a fazer prova. Eu nunca fiz... Cara, eu fiz prova da VUNESP para a gente fiscal do CREA em 2000, tá? Não lembro como que foi a prova. Ou seja, fazem 24 anos, tá? Então, a única prova que eu fiz da VUNESP em São Carlos, São Paulo. Sou do Rio Grande do Sul. O restante das provas foi Fundatec, foi FGV, foi FCC, foi Sebrasp. E todas as provas que eu fiz tinham dois. Dois fiscais por sala. Muitos candidatos estão dizendo que em todas as salas interior capital havia apenas um candidato. Um candidato, não. Um fiscal por sala. E aí, gente, é como um avião. Cara, eu fico preocupado, porque, assim, avião é uma coisa que tem que ser tão segura e concurso também tem que ser uma coisa muito segura porque envolve a vida de muitas pessoas. 100 mil pessoas. Não é uma coisa assim, ninguém sai para brincar para fazer concurso. Você sai para fazer a prova. Então, veja, nós temos uma prova que envolve 100 mil pessoas e se realmente a VUNESP colocou um fiscal por sala, aí realmente é aumentar o risco. Por que no avião tem piloto e copiloto? Porque um fala, o outro repete. Com a torre também fala, repete. Um checa, o outro checa se está certo. Então, veja só. Se um fiscal vai lá e marca errado porque o seu relógio está errado, nós temos o segundo fiscal. Um segundo fiscal para essa prova com certeza conseguiria corrigir o erro do primeiro fiscal. É impossível ter dois relógios errados ao mesmo tempo. Então, veja nisso. Nós temos uma lei de concursos que vem aqui dizer que tem que ir para a prova online, mas essa mesma lei de concursos não cuida de detalhes ou coisas que precisam ser esclarecidas e colocadas para o concurseiro ser garantido nos seus direitos. Por exemplo, situação como essa, prova anulada, a banca tem que ressarcir todos. Ah, vai falir a banca. Problema da banca. Se você colocar 100 mil inscritos a 100 reais, são 10 milhões de reais que cada um tenha gastado, né? 100 reais para fazer essa prova em deslocamento, lanche, seja o que for, 100 mil inscritos seriam 10... É, 100 mil, 1 real, 100 mil reais. 10 reais, 1 milhão. Então seriam 10 milhões de reais que a banca teria que pagar para essas pessoas que foram prejudicadas. Você que foi fazer a prova, o erro foi seu? Você fez algum, cometeu algum erro para fazer essa prova? Não. Você não cometeu erro nenhum. O erro foi cometido pela banca. Um fiscal treinado pela banca cometeu um erro. Um fiscal apenas que não teria o segundo. Então a banca também acho que falhou no momento que não colocou dois fiscais. Ao meu ver. Ah, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que nunca aconteça. Mas hoje aconteceu. E aí, ao meu ver, então, olha só o problema que nós temos. Então, por que a lei não prevê isso? Não prevê. Porque vai contra as bancas. Segunda coisa que a lei geral de concurso não prevê, não prevê, por exemplo, olha, esse é um fato. Cara, obriga as bancas a prestar o serviço e é que no mínimo tenha dois fiscais por sala. É o mínimo que uma banca que vai fazer um concurso desses colocar dois fiscais. Cara, sempre tem um fiscal que confere. Olha só, o fiscal está passando lá a folha para assinar, pegando digital. Enquanto isso, o resto do pessoal está fazendo, está o quê? Está colando? Está olhando embaixo da mesa? Quem que consegue fiscalizar um fiscal e fazer tudo isso? Não consegue. Por isso que tem dois fiscais. Enquanto um passa, essa é a nossa instrução. Um passa, por exemplo, pegando alguma coisa ou auxiliando um candidato, o outro está aqui olhando todo mundo ver se alguém não está burlando o concurso. Então, eu achei um absurdo. Esse é o texto que eu trago. Um fiscal é um absurdo. Um fiscal por sala. Se essa for a verdade, minha opinião, Estado livre democrático de direitos que é o Brasil, minha opinião, que não poderia ser feita uma prova apenas com o fiscal. Que as leis possam regulamentar isso. Se a lei permite, infelizmente, nós tivemos hoje um erro que foi causado porque não tinha uma segunda pessoa como piloto e copiloto para evitar esse erro. Tá bom? Então, gente, termino aqui e desejo para vocês que agora refaçam a prova. Lembrem que, se por acaso, vocês quiserem a indenização material pelo que você gastou, junte passagem de avião, tudo isso aí. Não precisa de advogado. Você pode entrar no juizado especial civil gratuitamente e tentar o ressarcimento desse gasto que você teve que não foi seu, não foi sua culpa novamente. Tá certo? Continuando então aqui, agora vamos à próxima notícia aqui no Mr. M News e Deus no controle sempre. Pois bem, seja muito bem-vindo meu pequeno gafanhoto do universo de concursos. Seja, fique à vontade aqui para prosseguir o nosso Mr. M News Concursos patrocínio Vale Azul, água aqui, não, não estou brincando, é a minha água que eu tomo aqui, não vou fazer patrocínio para ninguém, não, estou brincando, tá? Mas voltando aqui, então eu quero trazer notícia hoje falando sobre o concurso Cefaz Rio de Janeiro, área fiscal que está em um dos melhores momentos, cara, teve algum momento que não estava bem a área fiscal, cara, na pandemia, né, na pandemia, vários concursos represados, mas agora, gente, é só concurso um atrás outro, então, Cefaz Rio de Janeiro, órgão vai publicar dois editais ainda em 2024, olha só, a contratação da banca examinadora do concurso, Cefaz Rio de Janeiro, está em fase de finalização, segundo órgão, ao fim do processo serão publicados dois editais de nível superior para qualquer área de formação, cara, eu novamente, eu digo, eu sou uma prova viva disso, né, você, cara, você estuda para auditor 30 mil, beleza, até você chegar preparado para um nível de auditor ou nível de concorrência, você pega a Nasli, que hoje, graças a Deus, Nasli, você está contente aí no seu cargo, parou de fazer prova, porque se essa menina está fazendo prova, ela é a primeira lugar de novo, né, e vai passando e vai passando, então, nós temos um nível muito alto de concurseiros fazendo provas de concursos fiscais, tá, então, aqui, o que eu digo para vocês é a grande chamada que eu gosto, porque é um concurso que tem dois concursos, né, que nem você faz Amazonas, tinha analista, Tati, outros lá, então, você pode fazer um concurso que ganha menos, 13 mil reais, 14, 13, 15, 18, cara, ganha menos, olha que salário pobre, olha pobre no Brasil isso aqui, gente, a área fiscal é a melhor área, né, se você estudou para a área fiscal, batalha, cara, firme e forte aí que vai dar certo. Então, teremos o concurso de analista de finanças públicas com 150 vagas, é o que tem mais vagas, e auditor, né, com 45 vagas. Para o cargo de analista, 30 vagas são preenchimento imediato e 120 a formação de cadastro reserva. Então, atualmente, o salário inicial é o que eu falei para vocês, olha, 10.100 para analista, pô, ah, é pouco para o Rio de Janeiro, cara, não sei, depende de qual cidade você for morar, no estado, né, e tem os plus aqui, não vai ser só 10 mil, né, depois a gente descobre, tem um adicional aqui, outro ali, então, não vai ser só 10 mil, e o auditor, aí sim, cara, 27.400, aquele salário que a gente sabe, então, por isso, eu gosto desse concurso, porque vai ser dois editais até o final do ano, então, vai ser separado? Acho que sim, gente, vai ser separado, pelo que estão falando aqui, dois editais até o final de 2024. Então, a gente vem novamente reforçar esse concurso, que deve ser concorrido, lembrando que no último concurso para o auditor, foi em 2013, com duas provas aqui, com menos matérias, né, se você for ver, não, não, tem, ó, português, língua inglesa, administração informática, contabilidade geral, contabilidade de curso e auditoria, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, P2, direito empresarial, economia e finanças públicas, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, financeira, direito tributário, legislação tributária, legislação receita, cara, eu canso aqui só de ler todas as matérias, imagina estudar, né, eu estava usando o parafiscal, é muita matéria, gente, então, novamente, é um dos melhores concursos, vai ser concorrido também por ser do Rio de Janeiro, mas como eu disse para você, você pequeno gafanhoto que não está tão bem, cara, daqui a pouco 10 mil é o suficiente, é, passa nesse concurso 10 mil, depois continua estudando, né, um monte de gente aqui passou para analista em Santa Catarina, que ganha 9, 10 mil também, depois passaram para auditor, tem muita gente migrando, de analista em Santa Catarina para outros cargos, depois passaram para auditor em Santa Catarina também, que ganha 26, 27, 30 mil reais, então, gente, a questão é que você tem que aproveitar a chance e fazer a sua estratégia, eu fiz isso, a minha estratégia, hoje estou aguardando a minha nomeação, se Deus quiser, na 2025, deve ser o ano da nomeação do Mr. M, aqui na carreira fiscal, e eu pego a minha caneta aqui, ó, e daí sim eu me aposento, coloco a caneta assim guardadinha para estudar de vez, né, e vou curtir aí, então, ser um servidor fazendário, tá certo, gente, se inscreve no canal, não perca nenhuma notícia aqui no meu, no seu, no nosso, Mr. M dos concursos, Deus no controle, sempre, Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto do universo concurso, eu venho trazer hoje aqui no Mr. M, né, esse corte aqui, se você está assistindo o jornal, hoje eu falei de tudo, gente, falei tribunal, falei fiscal, e agora vou falar de concurso policial, muita gente, né, não se prepara para concursos de guardas municipais, e é interessante, a guarda municipal tem crescido assustadoramente, né, é um dos lugares que mais gente tem, assim, tem conseguido bons salários, boas estruturas para trabalhar, uma prova disso é o concurseiro guerreiro, que hoje ele não tem mais o canal de concurso, porque ele é um canal especializado para guardas municipais, ele é da guarda municipal, acho que em Curitiba, se eu não me engano, tá, então, edital de guarda para Goiânia, 700 vagas é autorizado, então, foi assinado, olha, pelo prefeito, né, de Goiânia, Rogério Cruz, na última terça-feira, despacho autorizando a realização de um concurso para guardas de Goiânia, de acordo com o documento, serão ofertadas ao todo 700 vagas para o cargo de guarda civil, metropolitano, tá, terceira classe, sendo 100 vagas imediatas e 600 de cadastro reserva, segundo o plano de cargos e carreiras, o vencimento da guarda, o salário inicial é de 3.100 reais, porém, informou que anteriormente, que o salário inicial ofertado será de 3.700, então, nós não temos essa nossa, olha, 3.100 ou 3.700, parece que ele informou 3.700, né, e agora colocou que o plano de cargos é 3.100, mas, vamos dizer aqui que é um salário bom, né, tanto 3.100 quanto 3.700, para guarda municipal, é um salário inicial legal, né, colocando que uma polícia militar aí ganha 4.500 a 6.000 reais, então, cara, não é muito longe disso, então, vale lembrar que a previsão era de que o edital, fosse publicado no segundo semestre, né, o que não aconteceu, 2022 ainda, além disso, no final de agosto, foi instituída a comissão organizadora, composta, né, pelos representantes da secretaria da administração, com a autorização assinada pelo prefeito, a expectativa de que o edital do concurso, seja publicado em breve, né, então, agora entra na pauta, assim, de que é mais fácil nós termos esse concurso, olha só o que eu trago para vocês, salário inicial, vamos aqui, tá, por que que a guarda municipal não é aquele concurso, ah, não vou fazer guarda municipal para salário muito baixo, cara, é uma guarda boa de você trabalhar, né, lembrando, é bem legal você trabalhar na guarda, tá, municipal, olha só, como que é o salário do guarda municipal, janeiro de 2024, 3.100 reais a entrada, nós temos uma, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove classes, nove classes até o final da carreira, você começa em 3.100, segunda classe ali, né, são, na verdade, quatro, são cinco classes, e nessas cinco classes tem nove padrões, então esses nove padrões são 13.100, depois vai para 4.133, depois 4.340, 4.800, aí você tem um pulo, quando você chega na primeira classe, você vai ganhar 6.100 reais, 6.100, 7.300, 9.200, e o final da carreira do guarda municipal aqui de Goiânia, é uma cidade maravilhosa para se morar, né, é de 10.000 reais, então veja, início, pô, 13.100, final, 10.000 reais, gente, então é um bom plano de carreira, você triplica o seu salário aqui na guarda de Goiás, então gente, por isso eu indico, eu coloco para você, talvez seja o concurso que você pode ir ali, você que é de Goiânia, você que é da região central do Brasil, você pode se inscrever e alcançar a sua aprovação, tá certo gente, então é isso que eu trago hoje, as principais notícias, e essa aqui de Goiás é para fechar com chave de ouro, novamente, o salário inicial não é tão alto, mas teremos 700 vagas no total com cadastro reserva, e um bom, um bom cargo para você continuar a crescer ali, e conseguir chegar aos 10.000 reais, tá bom gente, então se inscreve no canal, um grande abraço, e Deus no controle, sempre.